E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje fingindo que nada tá acontecendo, fingindo que eu não tenho uma prova daqui a duas horas que eu deveria estar estudando, que eu estava estudando, mas que eu parei os meus estudos para gravar esse vídeo pra vocês. Então eu mereço o quê? Muito amor, mereço like, e eu tô morrendo de calor, eu tô pingando de suor, mas tudo por vocês, porque não tá fácil, senhor. Vim responder algumas perguntas... Ai, que susto, me calma, que susto. Vim responder algumas perguntas que me fizeram no Instagram, algumas perguntas, assim, umas trocentas perguntas. Eu vou selecionar aleatoriamente porque eu sou muito tagarela e provavelmente não dá tempo de responder todas. Eu acho que tem mais de 200 ou 300 perguntas aqui, mas vamos lá. Tá uma epidemia de vender roupas. Acha que ainda vale a pena vender? Abrir loja é gasto. Então, se é um ramo que você gosta, se é um ramo do qual você entende, conhece, vale a pena. Aqui na minha cidade tem mais de mil lojas, mas nem por isso eu deixei de conquistar o meu espaço e deixei de conquistar a minha clientela. Então cada um tem o seu público, cada um tem os seus clientes e cada um tem suas estratégias, recursos diferentes e cada um pode se destacar de maneiras diferentes. Então, na minha opinião, vale a pena sim. Tô começando a pegar coisas pra vender e tals, mas às vezes bate muito desânimo. Como fez para não desanimar? Eu acho que a pergunta tá incompleta porque aqui só aparece até um pedacinho, mas tudo bem. Eu sempre fui muito positiva, eu sempre tive muita certeza das coisas. Então eu sempre tive a certeza de que se eu me dedicasse, uma hora eu ia conseguir alavancar minhas vendas, evoluir a minha loja. E aí, com muita dedicação, com muito estudo, eu fui chegando lá. O segredo é você gostar do processo, é você aproveitar o processo, aproveitar os dias em que você não vende nada pra você poder analisar o que você pode fazer pra conseguir vender. Então esses momentos ruins acabam sendo bons pra gente em questão de, poxa, vou analisar aqui o que eu posso fazer pra mudar a minha situação. Então o segredo mesmo é você ser apaixonado pelo que você faz, porque você acaba se apaixonando pelo processo. Gente, olha isso aqui. Tem gente suada e tem eu, mas tá bom. Continuo fingindo que tô ótima aqui. Se eu ligar o ventilador vai ficar suado no fundo, então eu não vou ligar. Como faço pra encontrar meus próprios fornecedores? Onde procurar? Você pode encontrar no meu curso online, vou deixar o link dele aqui na descrição, pra quem tiver interesse de adquirir. No meu curso tem todos os meus fornecedores, tem várias aulas de precificação, fluxo de caixa, marketing e vencer concorrência, muitas coisas. Mas se você não tiver o interesse e quiser encontrar mesmo os seus, você pode abrir os Instagrams dos locais onde vendem roupas no atacado. Eu dei essa dica no meu vídeo, dicas de fornecedores. E aí eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição. A sua timidez já lhe impediu de fazer algo? Nunca. Eu sou muito tímida, assim, pessoalmente, sabe? Quando eu encontro pessoas, eu fico tímida, eu fico sem graça, eu não consigo falar direito. Eu fico tipo, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu falo, como eu ajo, eu abraço, eu solto um beijo, eu sorrio. Mas assim, nunca me impediu de fazer alguma coisa. Mas em questão de vender, em questão de fazer vídeo, em questão de fazer meu trabalho, nunca me impediu. Ai, vou ligar o ventilador. Não tá dando não, gente, pra mim. Sério. Uma curiosidade. Você é MEI? Então, eu sou MEI, eu era MEI. Calma. Eu não fiz a mudança de porte por conta própria. Eu não fui no site e mudei pro simples. Eu atingi o faturamento anual do MEI. Ultrapassei bem mais do que o faturamento anual. E aí, a minha contadora falou que agora vou ter que esperar a Receita Federal mandar uma cartinha da minha mudança de porta automática. É mais ou menos isso. Quando isso acontecer, eu venho explicar pra vocês, porque por enquanto eu não sei explicar muito bem. Mas ok. Pretende se formar em quê? Atualmente eu faço administração e depois da administração eu pretendo fazer nada. Eu não gosto muito, assim, de ter que assistir aula, de aprender coisas na teoria. Eu gosto mais da prática, sabe? Então, depois que fizer a administração, seria administrador, empresário, youtuber e outras mil coisas. Você faz aulas de dança. Antes eu fazia, eu participava de um grupo de dança aqui da minha cidade. Eu sempre fui desse ramo, assim, da dança, do teatro, das artes. Sempre fui envolvida. Mas já faz uns três aninhos que eu não pratico dança. Eu só danço em vídeo. Quando o Ítalo chega e fala, vamos dançar hoje? Eu falo, vamos. Mas praticar, praticar mesmo, eu não pratico. Quais os cuidados que você tem com o seu cabelo? Gente, meu cabelo, ele é totalmente natural. Não a cor, né? Ele tá tingido ainda, mas a minha raiz tá natural. Mas, assim, eu só lavo o meu cabelo. Eu juro a vocês. E tem um produto que eu uso, que é esse daqui. Unique One, da... Da Heaven. Eu ganhei esse produto aqui há muito tempo. E de vez em quando eu passo ele no meu cabelo seco. E são os únicos cuidados que eu tenho. Juro a vocês. Você só vê seu namorado nos finais de semana, sim. A gente conversa todos os dias, 24 horas no WhatsApp. E de noite sempre no FaceTimezinho. Mas nossos fins de semana são sagrados. É sempre eu e ele, ele e eu, só. É isso. Como concilia tudo isso com o namoro? Gente, é aquele negócio. Quem quer, arruma um jeito. Custa zero reais. Você parar o seu tempinho, mandar uma mensagem, conversar, perguntar o que tá fazendo, perguntar como que tá o dia. E à noite, quando eu chego da faculdade e eu como. E enquanto minha comida vai digerindo, eu converso com o João Pedro no FaceTime. E como eu já falei, nossos fins de semana são sagrados. Então eu vou pro bar, me dedico totalmente a ele. E ele se dedica totalmente a mim. Eu sei que o trabalho é uma prioridade, mas ele não deve ser visto como prioridade maior do que as suas relações com seus familiares, seu namorado, seu marido, sua mulher, seu... Enfim. Então quando você entende isso, você sempre dá um jeitinho de tá lá presente na vida da pessoa. Quanto você ganha no YouTube? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. E sabe por que eu vou responder? Sabe por que eu vou ser bem sincera? Porque eu tenho um canal há 10 anos. E quando eu descobri que o YouTube era uma profissão, que você poderia começar a ganhar dinheiro com ele, eu fiquei muito curiosa pra saber o quanto que o YouTube poderia dar. E eu nunca tinha resposta. Sempre foi uma curiosidade e eu acho injusto retribuir a curiosidade de vocês. Há 4 meses eu tô tirando de R$2.500 a R$2.700 por mês com o meu canal. E eu lembro que em julho do ano passado, eu já tava ganhando R$900. Eu ganho em dólar, né? Então converte e dá esse valor aí. Minha média é de R$600 a R$700. Então depende muito também das visualizações. Depende muito do engajamento. Quando você curte meu vídeo, você tá me ajudando. Quando as pessoas dão dislike, também tão me ajudando. Porque elas tão engajando, sabe? E hoje eu sou muito grata por conseguir tirar esse valor. Porque sempre foi um sonho pra mim, assim, ter o YouTube como profissão. E hoje eu posso falar que é uma profissão. Fala mais da sua rotina na academia. Como é sua divisão de treinos? Quantos dias você malha? E a pergunta foi até aqui. Eu vou ficar gravando vídeo só sobre isso. Então toda semana vai ter algum vídeo sobre minha vida fitness. Segundas, quartas e sextas eu faço inferiores. Terças e quintas eu faço superiores. E aí sábado e domingo eu me viro. Mas aí depois eu vou fazer um vídeo focadinho nisso, tá bom? Você tem quantos anos? 22 com carinha de 15, eu sei. Você já investiu ou pretende investir em ações? Oi, eu sou Valesca, tenho 22 anos e não pretendo investir em ações. Pretendo fazer o meu 1 milhão de reais de outra forma. Porque ações pra mim é uma coisa muito arriscada, sabe? Assim, você pode ganhar, mas você também pode perder tudo. Vamos no show da Sandy e Júnior? Anjos, eu vou. Vou chorar. Vou gravar vlog. E eu quero vocês aqui no canal assistindo meu vlog chorando. Assistindo o show do Sandy e Júnior, tá bom? Então, como montar uma loja começando do zero? Comece com o que você tem, onde você tá e com o que você tem. Eu já falei com o que você tem, não sei. Mas assim, vou fazer um vídeo também só sobre isso. Eu já preparei esse vídeo, preparei assim, né? No papel, pra dar dicas de como começar do zero. Então fica atenta aqui no canal o que eu falo. Porque senão eu vou tagarelar muito, minha câmera está descarregando. Mas só pra falar que esse vídeo tá vindo por aí, tá bom? Minha gente, eu acho... Oi, mãe. Tô gravando o vídeo. A minha câmera tá descarregando. Ah. Sim. É... 35, né? Mas é curta? Como faz pra não desanimar com a loja em tempos difíceis? Você é maravilhosa. Minha inspiração. Manda um beijo. Beijo. Cabastos. Então, é como eu já falei. Eu amo o processo. Com aquela coisa aqui dentro de... Ah, tudo bem, se tá ruim. Vai melhorar. A questão é você ter paciência, fé e amor. Falei isso várias vezes já, mas é isso. O que você faria com 4 meses de seguro desemprego? Minha loja precisa dar certo. Eu guardaria 2 meses. Investiria 2 meses. Eu tenho essa filosofia. Se você tem 10 mil reais e você quer investir numa loja, não invista os 10 mil. Invista 5 mil e deixe 5 mil guardado pra ser sua segurança. Então, pegue metade do que você tem pra poder investir e começar a fazer dar certo. Não é perguntar. Eu só queria que você cantasse a música da Ariana Grande. I want it, I got it. 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 You like my hair? Do you dance? Just want it. I see it? I like it. I want it. I got it. Yeah. Pensa em trabalhar em outra área. Não nunca. Meu amor é o YouTube. Meu amor é minha loja. Meu amor é meu curso online. Então, assim, me encontrei e não pretendo sair desses ramos jamais. Como você aprendeu inglês? Lembro de você falando que não fez curso. Quando eu era menorzinha, já contei essa história aqui, eu acho. Eu fui no Instagram, eu não sei. Na minha infância, eu morei em Natal. Todo fim de semana, meu pai levava a gente pras praias. Tipo, pra pipa, principalmente. O pai não era sócio de um hotel de lá. E aí, a gente sempre ia pra esse hotel e sempre tinham gringos nesse hotel. A Ivalesquinha sempre adorou fazer amizades. E ela fazia amizade com quem? Com os gringos. E o incrível é que todo gringo que ia nesse hotel sempre tinha filhas da minha idade. E aí, eu conheci as palavras básicas. Tipo, Good morning. Hello. Hi. How are you? Let's be friends. E eu lembro que eu ficava ensinando português pras meninas. E elas ficavam ensinando inglês pra mim. E começou dessa forma. Daí, eu comecei a me apaixonar por músicas internacionais. Tipo, Britney Spears. Evie LaVine. Destiny's Child. Beyoncé. Daí, eu comprava os CDs. Ficava ouvindo as músicas. Abria a letra no Google. Ficava cantando as músicas. Lendo a letra. E lendo a tradução. E aí, eu comecei a aprender dessa forma. E desde então, eu sempre assisto tudo em inglês legendado. E a junção de tudo me fez aprender inglês. Você faria algum tipo de cirurgia plástica? Qual seria e por quê? Então, eu queria muito fazer rinoplastia pra afinar um pouquinho o meu nariz. Um pouquinho mesmo. Porque quando eu sorrio, ele fica grande assim, sabe? Ele fica esplagatado. E aí, eu queria fazer uma cirurgia nele. E também aumentar um pouquinho. Colocar uma cartilagem pra ele ficar maiorzinho. Porque ele é muito pequenininho, ó. E silicone. Eu acho que eu vou colocar silicone. E só isso mesmo. Como é lidar com tantas coisas sendo tão novinha? Você é um exemplo para mim. Obrigada. Então, eu não sei, gente. Eu sou tão acostumada já que eu lido naturalmente. Às vezes eu piro. Às vezes eu sinto. Às vezes eu choro. É difícil, mas já se tornou uma coisa natural pra mim. Entendeu? Se por acaso a loja não desse certo, o que faria? Com certeza, meu YouTube. Eu iria me dedicar a postar outros tipos de conteúdos. Pra atrair pessoas e conquistar meu público. Porque o YouTube é o amor da minha vida. Qual outro ramo de negócio você acha lucrativo? Marketing digital. Apenas. Pra mim, assim, hoje em dia. Eu vejo que o marketing digital é a coisa mais maravilhosa e magnífica do mundo. Pra qualquer pessoa investir. Gente, você e João Pedro já falaram sobre casamento. Sim, a gente fala. A gente faz planos. Mas eu sempre falo, olha, depois que eu me formar. Tá bom? Falta o quê? Dois anos. Por aí. E eu também tenho uma meta financeira a ser alcançada antes de casar. Tem alguma estratégia pra vencer a procrastinação? Pegar o celular, tacar ele lá. Deixar ele lá em cima. No cômodo da minha casa. Lá no meu quarto. Descer e ficar aqui embaixo trabalhando. Porque às vezes eu pego o celular. Aí quando eu vejo, passaram-se 50 minutos. Eu no celular. Eu fico, gente, o que foi isso? Procrastinei 50 minutos. Como assim, meu Deus? Então a minha estratégia é essa. Largar o celular. Porque é ele que faz a gente procrastinar mais ainda, né? Porque você resolveu fazer terapia. Eu faço também. Por isso não se sinta intimidada a responder. Gente, terapia é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não deveria nem ser tabu. Eu já sofri muito com o transtorno de ansiedade. Já sofri também com depressão. Ninguém sabe, mas tudo bem. Quem me vê assim não imagina, né? Mas tem vezes que a depressão volta, assim, aos poucos. Aí eu me sinto desmotivada. Eu não consigo fazer nada. É muito ruim. E aí eu gosto de ter meu apoio. Eu acho que quando a gente vai no médico tratar alguma doença física. É a mesma coisa da gente ter que ir no psicólogo pra tratar alguma doença mental. Todo mundo tem problemas mentais. Então todo mundo deveria fazer terapia. E é uma das coisas que eu mais amo. Minha psicóloga é a pessoa... Isso que é minha psicóloga, ela é muito maravilhosa. Eu não aguento. A partir de que momento você pensou e decidiu fazer um canal no YouTube? Você gosta do que faz? Já falei que eu amo, né? E eu decidi quando eu tinha... Foi há 10 anos atrás. Eu assistia muito canais de covers. Savannah Uten. Smithenters. Não sei falar de uma delas não. Mas eu acompanho elas há muito tempo. E aí eu sempre gostei de cantar. Criei o canal pra fazer vídeos de covers. E depois eu comecei a fazer vlogs. Porque eu conheci Felipe Neto e Kéfera. E depois eu comecei a ter a ideia de fazer vídeos sobre o meu ramo. Minha câmera tá se carregando. Vou ter que encerrar o vídeo. Não acredito. Meu Deus. Mas é isso, gente. Eu posso fazer a parte 2. Se vocês quiserem. Me fala aqui nos comentários. Quero a parte 2. Ou então não quero não, minha filha. Cala a boca. Por favor, dá um likezinho. Pra ajudar a pessoa aqui no trabalho dela. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Gente, o sininho... Minha câmera vai desligar. Meu Deus. Meu Deus. Ó, minha gente. O sininho é assim, ó. Estou aqui no canal da Flávia Kalina. Da minha musa maravilhosa. O sininho fica assim, né? Quando você ativa, ele fica com esses dois tracinhos ao lado. Então faz isso comigo, por favor. Obrigada. É... Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?